E aí, cambada do YouTube, beleza? Mais um videozinho por dentro da garagem Vamos lá Mais um videozinho por dentro da garagem Hoje a gente vai fazer duas coisas Não, melhor, uma coisa Porque as outras duas que faltam É rapidinho Então essa daqui é um pouquinho mais demorada Vai ser trocar o retrovisor Beleza? Vai entrar, vai sair esses pretos aqui, ó Vai sair o preto aqui Vai sair o preto, deixa eu dar o foco Porque eu tô ao contrário Vai sair esse aí Beleza? E vai entrar esse aqui Vai entrar esse aqui Achei mais chique ele Vamos dar uma olhadinha como é que ele é primeiro Eu não abri, nem tirei da caixa ainda Na verdade Né? Ó, bonitão, hein, bicho? Né? Vai aqui Nessa posição aqui Então Vamos começar os trabalhos Três Essa aqui é Cinco Então agora Rapidola Será que não vai sair, bicho? Tem que sair, meu irmão É possível que não saia Não é possível, velho Vai fazer isso comigo mesmo Caramba Caramba Não é possível que vai fazer isso comigo, cara Esse aqui Tem uma borrachinha Ele é uma borracha O que prende esse bicho aqui dentro É uma borracha Não é de ferro como esse aqui Não, esse aqui é de ferro Tá vendo Esse outro aqui é uma borracha, cara Porra, se eu não conseguir tirar ele Vai ser foda Vou ter que estragar Aí não vai ter como eu Mandar esse retrovisor, velho Pra um amigo meu Que se chama André Lá no Canadá Que o canal dele se chama Canadá na Real Visita o site dele lá, beleza? Deixa eu ver uma peça aqui Que eu possa tirar, né, velho? Deixa eu inventar uma parada aqui Que eu possa Como é que eu vou fazer Pra tirar isso, bicho? Nossa Agora pegou, bicho Agora pegou Caramba Vou dar uma sentadinha aqui No banquinho Como eu vou fazer Isso aqui Eu não sei Mas eu descubro, tá, gente? Refresca a cabeça aí Que eu vou Descobrir aqui Bora Deixa eu botar Essas partes aqui Do retrovisor Aqui de cima Também Pode ser que eles Caiam Vou colocar tudo Né? Vocês E E E E E E E E Poxa, arranhando para lama, é? Essa é a parte do retrovisor. Agora vamos entrar com o outro. Né? Barbaridade. 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 Esse guidão Deixa eu ver se ele funciona assim Depois eu espelho Não, não. Não vou ter que pegar a furadeira e continuar um trabalho que eu fiquei furando o guidom aqui, esse guidom aqui, ó. Porque o guidom original da FZ1, eles não trabalham com... Eles não trabalham com Elioco aqui na entrada não, entendeu? Ele é uma peça que a parafusada tem uma rosca aqui dentro. E é curta, é coisa bem coisinha, bem, bem... Porque entra um parafuso grande aqui na ponteira. E eu tive que deixar Elioco pra poder entrar o outro retrovisor. E agora eu vou ter que trabalhar de novo com isso aqui, é... Tá de sacanagem comigo, velho. Putz, velho. Aí demora, cara. Demora, demora muito. Eu vivi uma hora, duas horas eu sofrendo aqui. Pra ver o que é que eu posso fazer. Vamos ter que sofrer muito. Outro é igual, é igualzinho. E aí, galera, pra não perder um tempo. Pra não perder muito tempo. Aguarda aí que eu volto já já. Voltei. Pera aí, né? Bora. Vou botar uma... Deixa eu botar um negócio aqui. Pra não... Não cair em malhas. As limalhas. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Pois é, cara, é complicado Eu não sei onde eu coloquei a outra broca Que entrava mais certo aí, entendeu? Não lembro onde eu coloquei ela Deixa eu ver isso com essa aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Fica a mão Ah, entrar nem tão cedo, filho Martelinho de... Essa é uma tela especial que é pra mecânica Marcelo vai verão e sabe o que eu tô falando Essa parte aqui é metal E essa aqui é PVC, plástico Só que eu não vou colocar não, né? Porque o rapaz não é besta Porque se entrar mesmo Eu não coloquei o retrovisor, né? Aí complica a força Deixa eu dar mais uma pulidinha porque vai ficar mais fácil Na verdade, galera, eu fiquei de comprar um guidão mais alto um pouco aqui, ó Porque se vocês repararem, ó Porque se vocês repararem, ele é reto Esse guidão, ele é reto Entendeu? Ele é reto Então é uma merda, bicho Deixa eu botar o retrovisor Vou botar o retrovisor E a gente tem um programa É... Um apps que liga pro Brasil Sim, aí é só botar aqui? Não, aí agora você liga 011... Não, eu tô gravando, liga É, liga e dá cal Fica aqui perto de mim, faz isso, hein, isso aí Poxa, mas é assim, mãe É que o seu é iPhone Escolhambar aí, iPhone, escolhambar aí Não, eu vou escolher, vai ser aqui, Samsung Samsung, meu amor iPhone e iPhone, minha filha Pergunta ao povo do Brasil se eles preferem ter um iPhone ou um Samsung, um BC que tem outro Eu não quero ter nenhuma coisa que me faça lembrar lavagem cerebral E outra coisa iPhone, pra quem não sabe mexer no telefone Meu Deus do céu, não sei mexer nesse telefone não, toma Sei não Minha filha Ligue, ligue, ligue o número Aqui, ó, tá aqui Ligue o número, ligou, ligou Ok Espera Deixa eu ver aqui Hã? Eu sei, cara Calma, calma Pronto, agora vai Boa sorte Vai com Deus Até o novo Um beijo Bebinho Mulher, é pra se lascar, rapaz Essa minha perreia, bicho A gente gosta, né? A gente gosta, né? Vê a sofrência Vê a sofrência Eu pensei Burra é uma desgraça, né? Ele abre, ó E eu com a chave de fenda pra abrir, vc Brincadeira, gente Eita, cara Burro da moleste Então não precisava Deu Já posso meter ele aqui, ó Diretão Meter ele a porrada pra cima Pronto Ok, você venceu Cadê o número? Cinco, rapaz Vamos lá, cinco Pronto, aí Fixo Vê como é rápido A história foi aquela lá De você não Aí ele vem aqui, ó Ele encaixa Aqui de boa Rapaz, ficou chique demais Menino do céu, velho Pô, é bonito, hein, bicho O bicho é bonito, cara O bicho é bonito, meu irmão Só que eu vou botar ele assim um pouquinho pra não poder Por que não tá entrando, meu querido? Por que você não tá entrando? Tá de frescura com a minha cara aí? Deixa de palhaçada Tchau 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 É, meu filho, essa dificuldadezinha Porque o negócio é Xing Ling Entendeu? Eu paguei Nesse Xing Ling aqui No Ebay 19 dólares Nesse retrovisor Vocês sabem quanto é o original Rizoma Esse mesmo estilo aqui, Rizoma Um Um só, um só desse aqui Um desse aqui, da Rizoma Não sai da Rizoma mesmo Custa Custa 179 dólares 179 dólares Aí Eu vou comprar um bicho desse aqui Por 179 dólares Tu é doido, é? Não dá, né? Isso aqui faz a mesma coisa Lindo Lindo Mais da conta, velho Cadê? Ah, o bicho ficou chique, hein? Deixa eu ficar aqui na posição da moto Né? Botei um pouquinho mais pra cima aqui, assim Depois que eu apertar ele, meu amigo, pra ele vem Agora Vamos apertá-lo Que ele aperta, entendeu? Ah, rapaz, ele tem essa regulagem aqui também Vocês entenderam? Vamos deixar reto, né? Vamos deixar retinho, né? Vamos deixar retinho Isso, bonitão Pronto Um já foi Falta o outro lado Deixa eu virar a câmera Pra o outro lado Ali Dá um zoomzinho aqui Vamos zoom Bora Tá de passada comigo, é? Uma ali, né? Ok Vamos lá, negada Tirado o prasco O outro Né? Fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó É, papai Também fica muito chato, né? Se ficar um vídeo muito curto A garagem tá meio bagunçada Tá meio bagunçada não A garagem tá totalmente bagunçada Bagunça com força Eu já arrumei tanto, velho Aí Vem as meninas A gente bota as bicicletas tudo A outra vem E joga os bagulho dela Por cima das outras coisas aqui Aí já vai virando aquela maçaroca Aí pronto Aí você chega cansado do trabalho Pra tentar fazer alguma coisa Não faz Aí quando você chega cansado do trabalho Aí tem a grama pra fazer Né? Aí tem outra coisa pra fazer É quando você vai olhar Vai dizer assim Ninguém não Deixa quieto Aí vai ficando as coisas ali pra fazer Não é preguiça É tempo mesmo Porque a gente tem tempo De fazer uma coisa ou outra Tirar o que vai pra o nosso amigo André André Você colocar nele Pra você colocar aí Na sua FZ8 Não sei por que O motivo A câmera desligou Né? Mas vamos lá Estamos de volta Fazendo essa segunda parte aqui Vamos lá É, essa daqui tem que ir Um jeito não Tem que ir Ser na porrada Não pode ser na porrada Então tem que ir lá na Curadera minha Tem que ser na base Da Da lorota Né? Mais uma Né? Tá? Vamos lá. Na primeira vez que eu fiz isso aqui, bicho, eu passei duas horas fazendo isso aqui. Pra botar o outro. Demorei aqui sua porra. Pra poder botar o outro. Mas deu certo. Né? Batendo na posição errada é foda. Não pode prender o outro, né? Aí. Pronto. Agora, apertar. Vamos apertar. Caraca, já tá quase apertado. Pronto. Agora, colocar o menino. E eu não conto a vocês agora há pouco. Agora há pouco, deu uma chuva, bicho. Que parecia que ia desabar o mundo, cara. Lá fora. Poxa, não é preciso que eu não tenha trazido a chave, velho. Aí o papai tá ficando doido, né? Será que eu deixei ali mesmo? Deixei. Só trouxe a cinco. Não, me lembro que eu trouxe todas as chaves. Estão aqui embaixo mesmo. Meu querido. Deixa eu ver a posição que tá marcada ali. Essa aqui mesmo. A bichinha fala alto. Eu tô escutando o meu Master Bedroom aqui em cima. O quarto é aqui em cima. E a bichinha fala alto. Aí o outro dia tava eu, Larissa e Geovana. E aí nós três reclamamos com ela. Fala baixo. E eu falo alto, é. A menina reclamou na risada, eu disse. Pronto. Bichinho. Tá vendo, galera? Coisa simples. Mas que às vezes leva um tempinho. Pra você fazer. Deixa eu tirar a máquina do tripé. Tá? Deixa eu tirar a máquina aqui do tripé. Que aí vocês vão ver mais detalhadamente. Tá vendo aqui como é que ele é? É isso aí. E aqui é meu... Onde eu boto o celular. Aqui... Esse suporte aqui é onde eu coloco a câmera... A cena. Né? Ó o outro aí. Beleza. E a Maria bonita. Sim. Esse aqui não deu pra mostrar pra vocês não, cara. Eu tirei aqueles lá. E coloquei esses. Por que a diferença aqui, ó? Olha a diferença aqui. Deixa eu pegar aqui a luz. Deixa eu pegar a luz aqui. Pronto. Aqui já dá pra vocês verem. Tá vendo aqui a diferença? Daquele outro que eu tinha lá. Vocês vão ver em vídeo aí. O outro passa... A haste passa aqui dentro. Tem um furo aqui, ó. Onde tá entrando meu dedo. E ela sai aqui. A haste. Do original. Então, quando eu inverto. É pra essa posição aqui. Pra baixo. Ela fica GP. Isso aqui pra cima. É original. Normal. Entendeu? Essa haste pra baixo. Luz. Por favor. Tá vendo ali a haste. Ela... Ela pra baixo aí. Ela se torna GP. Então, é primeira pra cima. E o resto pra baixo. E ela pra cima. A haste pra cima. Essa haste aqui pra cima. Ela se torna normal. Então, é primeira pra baixo. E o resto pra cima. Entendeu? Eu tive que fazer essa envergação aqui. Ela não tem como ficar direto. Porque fica batendo aqui. E tá aí. A vantagem foi que isso aqui... Era mais embaixo aqui. Subiu mais o meu pé. Então, fiquei mais confortável. E uma coisa que eu descobri. Que eu achei muito massa. Que eu não esperava. Eu não sabia que... Ela tinha um freio... Brembo. Essa pinça aqui. Esse pistão aqui é Brembo. Tá vendo ali o nome Brembo? Só que com Nissin. Nissin, né? É, Nissin. Eu não sei se Nissin... Também é Brembo. São... São... São a mesma coisa. Quem souber aí. Me dá um toque. Nos comentários. Beleza, galera. Então, fica esse vídeo aí. Encerrando mais um por dentro da garagem. Tranquilo. E... Espero fazer mais outro aí pra vocês. Tá? Que a gente... Deixa eu virar aqui a tela pra mim. Espero que a gente possa fazer mais. Né? Pra... Dar continuidade a essa... Acho legal, né? Você mexer nas coisas. E mostrar pra galera, né? O que a gente sabe fazer. O que a gente pode fazer um pouquinho dentro da garagem. Da sua própria garagem. Né? Abraço pro Faverani. Mais uma vez. Foi aniversário dele. Rapaz, eu também tenho 450 anos. Viu? De história. Valeu, Faverani. Abraço. André. Vou mandar já já pra tu. Daqui mais uns diazinhos. Chega aí no Canadá. Tá? Os retrovisores. Valeu. Aquele beijo pra todo mundo. Obrigado por estarem seguindo aí o canal. Fico muito... É... Alegre, né? Em ver da galera estar comentando. Tá... Tá participando sempre. Sim. Queria... Queria indicar um canal. Que ele é daqui também da Geógia. De Atlanta. O nome dele é Marcão. Vocês acham ele por Marcão. Marcão da CB... Tá assim mesmo. Marcão da CB... 300F. Marcão da CB 300F. Da 300F. Vocês vão nos meus vídeos. Nos vídeos que eu curto. Que ele vai tá lá. Beleza? Que ele vai tá lá. Eu sempre tô vendo o vídeo dele. Vocês dão um pulinho lá e... Ele mostra Atlanta. Fala muito sobre Atlanta. Ele é vlogger também. Motovlogger. Beleza, galera? Então fica aquele abraço. E a gente se vê no próximo. Valeu!